A linha de iluminação inteligente NEO é a mais completa do Brasil e eu posso provar. Quer ver só? Em termos de lâmpadas inteligentes, a linha NEO oferece uma variedade incrível. Lâmpada pera, dicróica, vela e ST64, todas com opção RGB ou com temperatura de cor ajustável, quente ou fria. Além disso, a linha NEO apresenta painéis quadrados e redondos disponíveis para instalação de embutir ou sobrepor. Outro produto muito interessante dessa linha é o Spot NEO RGB, que também está disponível nos formatos quadrado e redondo. E não para por aí! Para iluminação externa, oferecemos o refletor LED Smart. E para completar, trouxemos também fita LED, tomada e interruptor, todos inteligentes. Ah, e os interruptores estão disponíveis em modelos de um, dois ou três botões. Legal, né? Agora me diz se não é a linha mais completa de iluminação inteligente que você já ouviu falar. Garanta já! Em todas as melhores lojas físicas e online do Brasil.